Olá, Cassiano BDQ, pela abertura de mercado, bom dia para todo mundo aqui no Investir com Sim. São 8h33 da manhã do dia 22 de 6 de 2023 e eu começo com um disclaimer, como sempre, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem, mais um dia generalizadamente positivo para o portfólio, muito para andar ainda nos ativos do portfólio, sempre levando em consideração o dinamismo e a diferença entre eles, entre os ativos, volume mais positivo, a gente teve um recuo mais forte na Nelgrid de 8,29%, após dois dias de subida agressiva, acima de 10%, está mais do que natural, zero preocupado. A Zemp foi, a da vez, com 6,12% de subida, acompanhada da Cruzeiro do Sul Educacional com 6% de subida. Acontecimentos, a gente tem o Senado aprovando o texto base do Acabouso Fiscal com alteração do Omar Aziz, que retira duas questões dos fundos da restrição orçamentária, o que daria, se não me engano, 30, 40 bilhões de reais, alguma coisa assim. A matemática nunca é a mais ajustada, sempre tem argumento de lá e argumento daqui. De qualquer forma, aumentaria o gasto do governo, como dito, não positivo, mas não problemático. Agora volta para a Câmara, a gente está observando. E o Cláudio Cajado, relator da primeira etapa na Câmara, que vai ser o relator novamente, disse textualmente a Vera Magalhães que vai voltar tudo, que vai atear fogo no que foi alterado pelo Omar Aziz, o que obviamente me causa um sorriso, porque não tem conversinha. Estamos aqui na torcida. Sendo o relator o Cláudio Cajado, ele dá um novo sentido, aquele dito popular, a moda política brasileira de dois coelhos com uma cajadada só. Cassinô deve vender o restante da participação no açaí. A operação já funciona como corporation. Comentei, fiz um comentário ali no Reels e no Shorts aqui do canal, justamente para explicar, porque a galera estava ficando com dúvidas se tinha efeito. O efeito é completamente irrelevante para a tese e para o Cassinô já vai tarde. Jales Machado aprovando construção de fábrica de açúcar, R$ 170 milhões do valor do investimento. Só para informação, é relevante para a operação, quem tiver vinculado conhecimento próximo da operação está aí. YouTube, Itaú, compreendo participação na subsidiária da Eneva, está investindo ali mais um bi em energia elétrica, 15% da participação na subsidiária da Eneva. Isso eu digo como mais um bi porque a gente já teve um movimento recentemente feito na Engie, no mesmo valor, com a parte da Engie de energias renováveis. Então, assim, parece um direcionamento pensado, estratégico aí do Itaú. E Guatemi consegue eliminar para despejar a Tokstok, a coisa apertando para a operação da Tokstok, que estava ali em conversas com a Móblei, então acaba auxiliando ali para a Móblei. Movimento como um todo positivo para o portfólio, liberando espaço num shopping ali da Guatemi e apertando a Tokstok, deixando comparativamente mais positivo para a Móblei, se vier a ter qualquer tipo de negócio, certo? Quanto mais a corda estiver no pescoço, quanto mais estiver apertado, melhor é para a gente, caso tenha qualquer coisa com a Móblei. Programa de desconto de veículo pelo governo, já em 80% esgotado, a gente está, estou observando de perto aí para ver o quanto eles são dispostos a ceder. E ao invés de tocar dinheiro em alimentar ao povo, tocar dinheiro em dar desconto em carro e estender esse programa, vamos ver o que acontece. A Vamos, pretendendo follow on para expansão com redução de dívida, 1,5 bi deve ser o valor conseguido. A gente deve ter análise da Vamos hoje justamente para ter uma noção aí de como é que está a evolução da operação, caso alguém, é um movimento mais forte, caso alguém tenha algum interesse na operação, a gente vai ter uma análise hoje ainda. A TC, a antiga Traders Club, a Empiricus, com a Polícia Federal batendo na porta, aqui em casa ninguém bateu ainda. A Casa de Análise, on fire, Faria Lima no modo saída, pela direita, não lembro se é pela direita ou pela esquerda do Leão da Montanha, mas uma quantidade de vocês não vai entender do que eu estou falando, porque o desenho é velho. Mas de qualquer forma, a galera meio apertada aí. E a gente começa a ver sinais de saque na renda fixa, fundo da Empirica, suspendendo o resgate do maior fundo deles de renda fixa, isso por aumento forte nos saques, na demanda pelos ativos ali, pelo saque para retirada do fundo. Nada representativo no mercado como um todo, é uma operação ali empírica, não é propriamente um banco do Brasil cortando saída de fundo de renda fixa, mas começa a dar um sinal dessa demanda de retirada de fundos de renda fixa, muito provavelmente para alocação no mercado de renda variável, certo? Começa a mostrar a continuidade daquela inflexão no macro que a gente vem falando. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Soja 3, Pets, Via e Ambipar. E dúvida, dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um beijo para todo mundo e mais tarde nos vemos com a Vamos analisada aqui no canal. Valeu galera, beijão!